Você tem o hábito de bobar? Tá valendo? Tá valendo. Peraí. Tá valendo? Tá valendo. Fala galera, quem fala com vocês é o Naté, 156 anos. Fala galera, meu nome é Lucas, podia estar matando, podia estar roubando, vendendo drogas. Mas eu estou aqui na escola estudando, porque eu estou passado mesmo. Hashtag estou passado mesmo. É isso aí. Conseguiu ou não? Eu não consegui. Não deu. Não deu pra mim. Meu nome é Pedro Henrique. Ah galera, é assim. Nós aprendemos que... Nós temos que... É isso aí galera. Então. Poupar é se juntar em dinheiro hoje pra no futuro poder aproveitar. Atenção pra dica da turminha. O mais importante da gente poupar é criar o hábito de poupar. Se liga. Poupe regularmente e aplique com sabedoria. A gente aprende também que cada moedinha, se a gente juntar assim... Botar no coprinho. Não tá onde, galera? Se tu juntar moedinha, moedinha vai dar um lucro bom, sabe? Como você explicou? Como é que foi? Guardando 10% de salário cada mês pra se fazer. É isso aí. Realmente. Se inscreve no canal. Turminha do suco. Suco não, do suca. Turminha do suca, galera. Lá no YouTube. Compartilha, se inscreve lá. Deixa like. Se gostou, deixa o joinha aí. Deixa o joinha aí. E bora pro vídeo. Muito pego. Tchau, 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 tchau.